Que coisa linda! Este é o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo ser Que coisa boa! Silvana Aquino, me honrar aqui comigo Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Silvana! O que? O que? O que? E a outra parte? E a outra ficou com você Que coisa boa! O pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você E o que? Repara-me Volta! Estão tão sozinhos Se for preciso Eu largo tudo e vou te amar Chega de rolar na cama Eu disse, chega de rolar na cama Não quero mais um travesseiro em seu lugar Se for preciso, eu largo tudo e vou te amar Se for preciso, eu largo tudo e vou te amar Se for preciso, eu largo tudo e vou te amar Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais Eu não consigo te esquecer E tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra A outra parte Ela ficou com você Se for preciso, eu largo tudo e vou te amar Volta! Estou tão sozinho Estou tão sozinho Se for preciso, eu largo tudo e vou te amar Chega de rolar na cama Eu disse, chega de rolar na cama Eu disse, chega de rolar na cama Não quero mais um travesseiro em seu lugar Volta! Estou tão sozinho Se for preciso, eu largo tudo e vou te amar Se for preciso, eu largo tudo e vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais um travesseiro em seu lugar Travesseiro em seu lugar Olha aí Eu disse, eu me escova Com a escova na horária Que prazer! Quem gostou, saiu do gritinho!